E aí é o Benja, liga Rack, this is o Benjo Savara Then I do for love, e as duas já conhecem o Jho O rap é igual a Jho E os niggas querem bife com Jho É bom sair e se atar Estou a chapa atar Já não estou a repar Estou a vos enfocar Microfone, eu já estou a tirar Mais de 10 anos no game Quando eu comecei vocês eram semen Um preservativo, evitaria que no hip hop repassem vermes Mas prontos, pra não dizerem que eu sou egoísta Entro no vosso pito e vos transformo em batatas fritas De cintas que um gás já aplica e de outra liga Então vê se liga pra teus ligas e diga que eu disse que no micro vocês só gemem Tremem, fiquem de quarto, querem orgasmo lírico Instinto vampírico, sugo tudo que no vosso corpo é líquido E querem comparar Como parar, se estão a me comparar com ar Sou oxigênio deste movimento E quando se fala de rap, mas eu estou lá dentro Eu não rap, sou pro centro Por isso nunca estarei sem norte Porque já estou no sul neste momento E não me apanham Se dizem que estão em frente de mim É porque moedas abanham E eu estrangulo o S E não estranho fezes Niggas perdidos no rap Mas com talento pra jazz Eu penso rápido, sem clamência Se estou no mic, os rappers ficam menstruados E nem vale a pena duvidarem Não falo de nível Não deixo os níveis de mim falarem E se me cutucarem Meu lado escandaloso é mais erótico Que vídeos de pessoas a guanzanharem Então fecha-me a tráxia, caça as cartas com que um gás já ataca Botei na pasta as calças largas Agora é termo e cravata A mina com ciência e maturidade Não permitem que eu me rebaixe Até ao nível desses putes que não transmitem Ritmo e poesia Vocês só têm ritmo e não poesia Hip-hop não é chigurubira E eu rapo com mestria E já não sintonizo rádios Elas é minha que entram em sintonia Niggas com líricas vazias É que não piam, isso me cria alergia Mesmo com luvas, vosso rap eu não tocaria Porque eu sou clean, mas profejo estrope sus Pra esses putes que vêm com a buzz Lhes mando dançar shigub Há solo, mas estou esmacando grupos Modo rena motivado E não sou confuso Menado for love E as duas já conhecem o Dior O rap é igual a Dior E os niggas querem bife com Dior É bom sair os atare Estou a chabatare Já não estou a repare Estou a vos enfocare Microfone eu já estou a queimare com Os atuzinhos Atão Às